A SpaceX publicou no YouTube um vídeo que mostra o momento em que a carenagem do nariz de um foguete Falcon 9 se abre para que 60 satélites Starlink sejam soltos no espaço. Em seguida, o segundo estágio do foguete é acionado para levar a carga até o ponto inicial de órbita. O projeto Starlink quer oferecer acesso à internet em banda larga com cobertura global. Para isso, está montando uma rede com milhares de satélites organizados em camadas ao redor do planeta.